Maurício Manieri, vamos cantar mais! Ah, você podia fazer um medley, um popurrida dos teus sucessos. Pode ser? Claro! Vamos lá! Meu amor, hoje eu acordei pensando em você Linda! Oh, baby, não dá mais pra viver assim, longe de você Yeah! Te quero tanto dizer O quanto amo você E essa aqui é a preferida da minha boneca, olha lá É, só podia ser, né? Nunca imaginei Essa é pra minha boneca Te amar assim Nem mesmo me passou Ficar com você Mas algo mudou Eu nem sei o que Me dominou Fez querer você Tchururá, tchururá, te quero tanto Tchururá, ó meu amor Tchururá, tchururá, te quero tanto Tchururá, 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 te quero tanto Tchururá, 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 tchurá, tchururá, tchurá, 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 tch